Música Beleza, estamos de volta aqui com o Spelunky World O que acontece? Estou aqui parado aqui na segunda missão da segunda etapa Porque eu já fiz ela, tá ali ó, terminei com duas estrelas e meia E já fiz algumas pra frente também Por isso que eu estou com esse uniforme aí diferente Eu consegui mais um pouquinho lá na frente e depois vocês vão ver Eu estou tendo que fazer de novo essa missão aqui Porque na hora que eu fui editar eu vi que o áudio não saiu Na hora que eu gravei eu não olhei E aí eu só fui olhar na hora que eu fui editar e vi que o áudio não estava no vídeo, né? Então só estava só a imagem Então vou ter que gravar de novo E é por isso que eu estou com essa roupinha diferente Porque eu consegui ela mais lá na frente, beleza? Então vamos lá Olha lá, minha mochilinha nova, mais tempo que eu tenho Isso tudo vocês vão ver mais lá na frente como é que eu consegui Esse capacete aí meio que tem uma máscara ali, né? Foi tudo que eu consegui mais lá na frente Por isso que eu estou com ela aqui Beleza, vou ter que fazer aqui de novo a missão, né? Já que eu já tinha feito Eu já não lembro muito bem de como é Mas vou ter que fazer novamente É, não vai dar Opa Pra eu pegar ali Só se eu tivesse a ajuda de um companheiro Pra pisar ali enquanto eu Fosse lá Eu nem preciso pegar tanto oxigênio assim agora toda hora Precisar preciso no máximo, né? Posso, agora tenho mais oxigênio, né? Então eu não preciso me preocupar tanto Vou entrar aqui Depois eu volto Uma bomba Significa que eu posso quebrar aqui Beleza Pegamos Vambora, vambora Ah, eu podia descer pelaquela corda ali, né? Pra não ter que dar Essa volta Inteira Maravilha Vou dar mole de pular daqui Tinha que vir agora, né? Só pra fazer ele perder tempo Ah, eu podia ter descido aqui Pela essa cordinha Mas tá bom Deixa eu ver se tem alguma coisa ali Que se eu nem olhei Tá em dinheiro Pula Beleza Deixa eu descer logo Nossa, chutinho Achei que tinha pulado Muito alto Beleza Primeira parte Concluída Tranquilo Vamos ver se eu consigo Pelo menos Completar agora Com as três estrelas, né? Que que será? Eu esqueci Já nem vi Nem sei Pode ser ali, ó Como é que eu vou descer ali Naquela corda Calma Que isso, cara? Que aquilo ali Os filhotes Tudo Não dá pra eu descer aqui Não dá Chegada Caramba, cara Que isso Deixa eu ir aqui primeiro Ah, vou pegar logo isso aqui Enquanto eles ficam passeando lá Eu volto Eles vão estar mais na frente Mesmo assim ainda tá ali, cara Olha que lerdeza Nada pra cima Beleza Vamos simbora Deixa eu ir Eu desci daqui, né? É, sim Olha, já deram a volta, hein? Por baixo da terra Eles andam rápido Sobe Nossa, cara Quase que eu errei Peguei a bomba, né? Que eu não tinha como pegar Dinheirinho Dinheirinho Nossa Isso aqui eu não consigo pegar Preciso do patch Vou pegar esse oxigênio Mas eu vou voltar Bom, já sei isso Que tem uma pedra Difícil de pegar ali Deixa eu subir Pra eu pegar aquilo ali Acho que o final é ali embaixo Tá aparecendo, né? Olha, tem uma chave Olha que eu vou pegar Ah, sim Pelo outro lado ali Olha o tamanho desse bicho Ué Ah, aí complica Ele não para, pô Não dá, então Caramba Caramba Como é que ele resolve Aquilo ali Ele não para Bom, deixa eu pegar A pedra aqui embaixo Nada, meu filho Eu, nossa Acho que não tem nada aqui Pra baixo não, né? Tá ali que posso descer Mais arriscado ali pra baixo, né? E aí? Caramba Acho que eu vou Não, deixa eu passar Em primeiro Vou só dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Ali embaixo Caramba Quase que eu morro Isso sim Não, não tem nada aqui Ah, não tem nada Volta, volta Ah, já finalizei Não tem mais nada Beleza Vamos lá Pra próxima A última Vou descer logo E agora tem que ficar esperando ele sair daqui Eu vou pegar logo Eu vou pegar logo que tiver aqui Então é tranquilo Beleza Estou voltando tudo Estou voltando já, né? Não faz mal Vamos por aqui mesmo Um pouquinho pro lado Aí Deixa eu pegar aqui um tempo Aqui já é o final Beleza Eu vou ter que voltar lá Não dá pra voltar por aqui Não dá Não dá Não vai dar Não é uma boa ideia Eu ir direto Agora eu vou ter que voltar lá Ver se eu não esqueci nada Vamos rápido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cordinha Sim, aqui Não tem É, não tem como eu subir Agora que eu vi, né? Acho que o caminho era aquele mesmo Ai, olha a burrice que eu fiz Esqueci, cara Beleza Voltei lá atrás Não tem Acho que não tem mais nada ali, cara Eu vou voltar lá Só na dúvida, né? Pra não esquecer nada Não, por ali não tem E aqui eu já andei tudo Aí ali é o início É, os lados É aquele lá mesmo Não adianta Vai, vai, vai Ah, não dá Mas Agora, hein Vamos lá Vamos lá Ai, vai Vamos rápido Pelo menos Pelo menos Eu ando mais rápido Que ele Aqui embaixo Pelo menos isso Acho que eu posso subir, né? Não subir ainda É Será que tem alguma coisa aqui? Ah, vai ser impossível Isso aqui Ah, isso aqui Ai, não Deu Acho que era só isso, hein? Era só isso mesmo Ali daquele lá Não tem mais nada Tem ali É, não tem mais nada Peguei ali Aqui Eu tenho que apertar aquilo ali Mas sozinho Eu não consigo Então vamos embora Talvez seja isso Que eu não Por isso que eu não estou conseguindo Completar As três estrelas, né? Vamos ver Como é que eu não saí agora Aí Consegui as três estrelas agora Pelo menos Então beleza É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau